Mas você, ao mesmo tempo, falou que nunca usou nada, mas foi casada com um cara que era traficante, aí fala uns negócios muito doidos ali pra justificar o milho queimado. Então, acho que você entrou em contradição. Por quê? Porque eu tenho que fazer um link, querida. Como é que eu vou fazer um link se você não tiver entrado? Eu fiz. Você tá me entendendo? Eu entrei. Esse é o quadro Contradiga-se. Paola, eu vou te fazer perguntas e quando tocar essa campainha você vai ter que mudar de opinião. Tá bom. Qual a importância do MasterChef na cultura culinária brasileira? Muita. Eu acho que mostrou pras pessoas que cozinhar em casa era muito importante. Honestamente, nenhuma. Evitar comida industrializada é essencial para uma boa vida? Putz, como que eu vou contradizer isso aí? Ué, não sei, querida. Não sei. Olha com essa esmeralda. Vamos ver se ela tem poder mesmo. É muito importante. Evitar... Evitar... Bom... Se você não tem tempo pra nada e tem outras prioridades, às vezes você pode pegar alguma coisa da prateleira que solucione o teu dia a dia. Agora, você precisa saber que a quantidade de conservantes, colorantes e agrotóxicos que tem, provavelmente vai fazer muito, muito bem pra sua pele. Maravilhosa. Eric Jacquin é melhor que Clô de Truagro? Depende pra quê. Mas, se for, por exemplo, pra dar piquinho... Ah, Eric Jacquin é muito melhor do que o Truagro. Agora, eu nunca beijei o Truagro. Mas, já dei um beijinho no Jacquin. Fiquei com vontade de dar um beijinho no Truagro. Mas, como eu já dei no Jacquin, e eu já beijei muito a boca francesa, eu acho melhor parar por aqui. Maravilhosa. Já pegou ele, é? Já trouxou a penetração boa na cozinha? Não, mas eu já canto a beijinho na boca de todo mundo. Ah, tá. Maravilhosa, Nana... A mamãe não chegou a fecundação segura? Não, ele é muito fiel à mulher dele, a Rosela. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque a gente tem um pretexto excelente. Você sabe que, depois que você saiu da Band, o SBT queria contratar você pro remake da novela Carrocella? Nossa, não me ofereceram. Pra fazer a professora Helena. Teria gostado. Faria. Você defende muito o consumo consciente. Uhum. Ok? Ok. Posso mudar de assunto só pra falar que você defende e a gente tem uma belíssima bandeira aí? Pode. Então, vamos lá. Você tem muitos seguidores, tá na hora de perder seu quadro, tá com fone? Ai, eu quero perder seguidores. O que acha do Fogaça? Não tem nenhuma virtude. Qual a sensação de comer a comida aqui da Globo? É um nojo. É horrível. O cheiro é horrível, a sensação é horrível, horrível. É muito, muito ruim mesmo. Você sabe, você bagou as pessoas, menina. Você bagou as pessoas, às vezes. Qual o seu real motivo por ter saído da Band? Pessoas chatas. A gente já sabia. Pessoas chatas, programações piores. O que não pode faltar na sua cozinha? A metralhadora. Comente sobre mestre do sabor. Precisa acabar. É muito destrutivo. Sim. É o que eu digo aqui na casa há muitos anos. Do que você tem medo? A Tata. Tata Werner. Obrigada. Werner. Agora falou sobre tudo, chegou a hora de falar sobre algo muito importante. Sim. Que é? Que é você. Poxa, era sexo. Ah. Então vamos.